Daryl finalmente voltando pra casa depois de muito tempo de espera no final da terceira temporada? Sim, é isso que o ator aparentemente deu a entender numa fala recente. Como que isso pode acontecer? Em qual momento da história? Vamos explicar isso nesse vídeo, temos informações novas e imagens do cenário novo de gravações da terceira temporada, confirmação de novo ator presente na história da série e muito mais pra gente atualizar nesse vídeo sobre a série do Daryl. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol, mas nem tanto The Book of Carol, tá? É um negócio aqui, tá? Porque aparentemente temos a confirmação do nome da terceira temporada que deve fugir disso e muito mais sobre a terceira. Pontos inclusive que a gente tá esperando de fato pra história de conexão dos personagens e tudo mais. Mas claro que antes de começar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que agora tem episódio toda semana da segunda temporada pra gente analisar, explicar tudo, só colar aqui pra você não perder. E é o seguinte, né, a gente tem tido todo o foco aqui no canal em falar sobre essa segunda temporada que começou, primeiro episódio, muita coisa pra gente comentar. Esse vídeo é principalmente sobre a terceira temporada e suas atualizações, porque enquanto a segunda tá lançando os episódios, estão gravando a terceira. Mas eu quero começar com uma curiosidade interessante sobre a segunda, ainda sobre o primeiro episódio que a gente analisou nessa semana. E é sobre essa cena aqui, no momento que a Carol vê a Sofia. É, a gente sabe, né, que foi uma alucinação da Carol, mostra um pouco mais dos traumas que estão na cabeça dela e tudo mais nessa temporada que voltaram. Mas sim, a gente sabe que foi uma cena nova gravada, com uma nova atriz pra representar a Sofia. E sim, os fãs foram atrás e tá aí, meu querido. A atriz que fez a Sofia, né, essa versão da Sofia que apareceu, voltou a aparecer na série do Daryl. Uma atriz mais ou menos da mesma idade, né, que a Sofia tinha na época na história. A atriz original da Sofia já cresceu muito hoje em dia. Então pegaram uma como dublê ali, tentei encontrar o nome da atriz e tudo mais pra gente colocar a arroba dela aqui e tal, mas não teve como. Mas assim, é interessante ver o rosto, porque a cena não mostra o rosto, né, já que não é muito igual. Mas assim, vendo aqui, apesar de esperar coisas muito diferentes, né, eu achei até similar. Ficou bem feita a maquiagem, tudo muito bem de acordo. É o mesmo da época que fez a segunda temporada da série principal, tá aqui nessa série até hoje. Então assim, é isso, né, que favorece. Mas aí assim, é só isso rápido que a gente tem de curiosidade sobre a segunda temporada, vamos falar sobre a terceira. Tem muita coisa pra gente descobrir sobre o que vai acontecer nessa jornada de Daryl e Carol nessa temporada. Mas uma coisa que a gente sabe é que nessa segunda temporada ainda não terá volta pra casa, tá? Ainda não é a proposta, aparentemente nos últimos episódios eles vão estar com essa missão. Mas a gente sabe que eles não vão voltar pra casa ainda, porque a terceira já foi confirmada e as gravações já começaram, a gente já teve pistas. O que a gente sabe até agora é que a terceira temporada começa mostrando eles na Inglaterra, que seria o caminho deles irem pra casa. De lá eles pegam um barco, que era o que eles estavam gravando há um tempo atrás, algumas semanas. Por alguma razão desconhecida esse barco vai parar na costa da Espanha, ali na Espanha eles encontram um novo problema e acabam ficando na Espanha. Essa é a trama que a gente sabe da terceira até agora e pausaram as gravações por um longo período. Mas agora voltou. E com essa volta temos algumas novas descobertas, né? Por exemplo, essa imagem aqui que vazou do claquete, de um pedacinho do claquete, né? De começar a gravar a ação da terceira temporada, que dá pra você ver o logo da terceira temporada, que não tem o subtítulo The Book of Carol mais. Pelo menos por enquanto tá confirmado que a série volta com o seu nome original, The Walking Dead, Daryl Dixon, na terceira. Com a participação da Carol ainda, mas não tem tanto o foco nela mais. Então é um ponto interessante isso aqui. João Vitor, pode ser que depois mudem isso, adicionem um novo subtítulo? Pode ser sim. Lembrando que tá no período de gravações até estrear a temporada, pode adicionar um nome novo e tal. Várias séries são assim. Mas já é interessante saber que aquele subtítulo grandão não vai ter mais. E a gente segue pra o que que tá acontecendo agora. Na última quarta-feira, dia 2 de outubro, chegaram essas imagens aqui. É, de uma pequena cidade que fica algumas horas de carro de Madrid, ali no centro da Espanha. Estavam preparando o set pras gravações que aconteceriam nessa quinta, dia 3 de outubro. Você pode ver aqui um cenário com várias banderolas, né? Banderolas com cores assim que remetem até à bandeira da França, tá? Lembrando que nesse momento na história, aparentemente, Daryl e Carol já vão ter chegado na Espanha. A gravação é na Espanha em si. Pode ser que signifique outra coisa. Essas banderolas também não sejam uma bandeira de um país, mas seria uma vila, uma comunidade. Aqui a gente tem outra imagem, já que chama muita atenção, de uma certa estátua, uma certa decoração que tem nesse local. Lembra até aquele dragão que aparece no símbolo do país de Gales? Isso aqui pode ser uma pista de que esse povo tem alguma conexão com isso. Eu não sei, se alguém souber a mitologia desse tipo de dragão, esse tipo de figura aqui, nos fale. Porque isso aqui faz parte do cenário dessas gravações. Nisso tivemos uma imagem um pouco mais ampla, mostrando o local ali. Você pode ver que é bem uma vilinha mesmo, bem uma vila antiga, né? Um negócio meio colonial com várias mesas. Parece um evento que vai estar acontecendo em algum episódio dessa terceira temporada, um dos primeiros. Lembrando que é bem possível que eles ainda estejam entre o primeiro e o segundo, porque gravaram muito pouco. Basicamente dá pra dizer que parece uma comunidade que Daryl e Carol vão ser recebidos ali, tá? Com alguma festa, algum evento interessante pra recepção. Tipo, novas pessoas que são vistas depois de vários anos finalmente chegaram aqui. E tá aqui uma outra nova imagem agora já dessa quinta-feira, dia 3 de outubro, mostrando o local movimentado pras gravações começarem. Você pode ver que de fato se trata disso, né? Depois da montagem realmente é uma festa, é um evento que vai estar acontecendo aí nesse episódio da terceira temporada. Mais banderolas, mais mesas, você pode ver que tem mais mesas ainda conectadas. É como se fosse mesmo um grupo de uma comunidade se reunindo com um anfitrião ali, recebendo essa galera. Pode ser alguma coisa nesse sentido. É o melhor que dá pra gente interpretar por enquanto, porque a gente ainda não sabe tanto o contexto da história da terceira temporada. Aqui no caso se trata de um vídeo, né? Só que é meio que um boomerang, né? De Instagram. Você pode ver a pessoa tira zoom, coloca zoom. Com a imagem um pouco mais ampla, dá pra você ver muita equipe de produção, tipo, muita gente. Tudo isso aqui é gente trabalhando. Você vê nas imagens, você vê que as pessoas estão mexendo em cada ângulo ali. Então, trabalho bem longo. E dá pra você ver o formato melhor do local. Uma vilinha com alguns prédinhos, apartamentozinhos. É muito a cara de uma comunidade que eles vão encontrar. E sim, eu falo muito Daryl e Carol, porque os dois foram confirmados gravando ali. Tá aqui a única imagem que a gente tem dessa quinta-feira, dia 3, da atriz da Carol, né? Lá no set, chegando pras gravações. Inclusive, com a mesma exata roupa que a gente tá vendo ela nessa segunda temporada. Então, ela não vai trocar de visual, mantém-se da mesma forma. E até assim, a história dessa série, né? Ela se passa num curto período de tempo. Apesar da gente esperar um ano pra uma temporada, pra outra. Os eventos da primeira até a terceira é possível que tudo aconteça num período curto ali de um, dois meses no máximo. Não tem salto temporal, muitas essas coisas. Às vezes, não tão brincando muito com isso. Por isso, a Carol com a mesma roupa, o mesmo visual. Foi confirmado também ator do Daryl gravando nessa quinta-feira. Junto com um novo cast espanhol, né? Um novo elenco espanhol que tá sendo colocado na série. Que vai tá chegando nessa terceira temporada. É um ponto. E assim, a gente vai chegar no ponto sobre retorno pra casa, né? Mas eu tenho que trazer sobre um novo nome confirmado, um novo ator. Tá aqui a própria AMC. Algumas semanas trouxe a confirmação de Stephen Murchan. Que não é um cara do elenco espanhol em si. Mas que já tá chegando pra essa terceira temporada. Um novo personagem. Pode ser um líder desse grupo. Ou pode até mesmo ser aquele cara que vai tá junto com os dois nas cenas. As primeiras cenas que a gente viu gravando da terceira temporada. E são cenas que vão se passar em Londres, né? Enquanto eles estiverem passando por ali. A gente viu claramente que tem Daryl, Carol. E tem esse cara misterioso carregando algumas coisas pra eles. Que a gente não sabe até hoje quem que é. Olhando rapidamente aquela imagem e o rosto do cara. O formato dele. Cor de pele e tal. Dá pra dizer que pode ser o cara? Pode. Sem problemas. Mas ao mesmo tempo pode não ser também. A visão do cara na outra imagem tá em muito baixa qualidade. De qualquer forma, eu quis trazer esse vídeo aqui. De uma das cenas de Daryl e Carol juntos. Ainda naquele cenário, né? De Londres que gravaram em agosto. Que foi disponibilizada só agora por uma galera. Você pode ver os dois, né? Nas ruas de Londres matando zumbis. A Carol atirando. O Daryl com o crossbow ali. Os bastidores da cena sendo gravada. Era uma das primeiras da terceira temporada. Começa mais ou menos assim. Ele cercado por zumbis. O Daryl pegando aquela mesma arma. Ainda que vai ser bem característica dele. Então assim, desde a primeira ele tá com esse Morning Star usando. Agora na segunda a mesma coisa. Na terceira a gente já pode ver aqui também. Mas aí vamos chegar no ponto sobre a nova revelação. Que eu sei que você que tá assistindo esse vídeo aqui quer saber. Pois é. Tá aqui, meu querido. Fotos que alguns fãs tiraram nessa última quarta-feira. Dia 2 de outubro. No evento de estreia da segunda temporada do Daryl. Que foi feito na França? Foi feito nos Estados Unidos? Não. Fizeram na Espanha. É, decidiram fazer uma premiere na Espanha. Sendo que é só a terceira que se passa na Espanha. Um negócio meio desconexo. Mas muito provavelmente é porque os atores estão na Espanha pra gravar. Eu falei pelas imagens aí. Pois é. Esse evento na Espanha foi feito com a presença de todo o elenco praticamente da segunda temporada. Isso aqui são alguns mimos, né? Coisas que os fãs que conseguiram participar ganharam. Camisetas. Tem essa camiseta aqui com um design muito legal também sobre o Daryl. Mas claro, tá aqui foto de todo o elenco, ou pelo menos parte do elenco dessa temporada, né? Daryl, Lozang, Ash, Genê, a vilã, Carol, Lohan e por aí vai, galerinha bem arrumada. Mas foi aqui, é, foi aqui que os atores tiveram um grande contato com os fãs, oportunidades de conversar com fãs, com jornalistas, com imprensa no tapete vermelho ali. E foi justamente ali que um fã, um garoto chamado Emiliano, créditos pra ele aí, questionou o Norman Reedus, né? Sobre a temática da terceira temporada que eles estão gravando, né? Aparentemente o fã perguntou pro ator rapidamente se na terceira temporada veremos o pessoal de casa. O pessoal de volta lá nos Estados Unidos, né? De volta em casa em si, depois desse tour na Europa. E o ator respondeu rapidamente o seguinte, é isso que eu quero, mas vamos esperar. Mas sim, o ator Norman Reedus afirma que é o que ele quer. Ele quer que na terceira temporada vejamos o pessoal em casa, finalmente. Ah, John Victor, mas isso é só uma declaração de ator, não tem nada a ver, como é que a gente pode saber alguma coisa disso? Então, meu querido, caso você não saiba, esses dois rostinhos aqui que você tá vendo, o ator do Daryl e a atriz da Carol, não são somente os atores protagonistas dessa série. Eles também são produtores executivos da série, eles participam ativamente na criação da história. Do mesmo jeito que parte da história da série de Rick e Michonne foi feita pelos atores de Rick e Michonne também, parte da história da série de Negan e Meg tá sendo feita também pelos atores da série do Daryl a mesma coisa. Inclusive, dá pra dizer muito que o Norman é um dos que mais tem voz ativa dentro da MC, em coisa de querer. O que ele quer, a galera acaba respondendo, porque ele representa o personagem que tem mais fãs, né? Você gostando do Daryl ou não, no geral, é o que tem mais fãs. Então sim, as decisões deles, as vontades deles, eles podem colocar em tela, porque são eles que estão escrevendo também. E o Norman comentar isso, que na terceira temporada ele quer ver a volta do pessoal que tá em casa, né? Significa que isso com certeza deve ser colocado em prática, mas aí a gente tem que explicar melhor como isso pode acontecer. Não, isso não significa que a temática da terceira temporada da série vai ser nos Estados Unidos, nem nada, né? Relaxa. A terceira temporada ainda é a jornada deles na Europa, a divulgação é feita como Espanha, então vai ter uma jornada longa deles na Espanha. E sim, esse planejamento de aparecimento do pessoal em casa, uma volta deles em si, isso deve acontecer lá pro final da temporada, o finalzinho mesmo. Isso porque também temos possibilidades de age, foi comentado pelo próprio ator do Daryl meses atrás, numa possibilidade de quarta temporada que eles vão pensar mais pra frente. Então não, não estão pensando em acabar a série na terceira, o carro-chefe principal da EMC, do universo do Walking Dead, é a série do Daryl. E isso é muito importante por quê? Porque finalmente a gente consegue entender um pouco mais dos planos deles a longo prazo, né? Em tese, eles estão fazendo o máximo que dá pra mostrar a Europa, esse tour deles em locais diferentes, mas tudo levando de volta pra casa. Até porque, desde o início do ano, tem se falado em entrevistas que o Scott Gimple, o diretor do universo, quer a junção de todos os personagens. Então a terceira temporada já deve ser o caminho pra essa junção, né? Tipo, a segunda é um pouco, o Carol chegou, eles estão juntos, vão participar um pouco mais de uma missão. Vai ter uma temporada inteira a mais pra eles ainda em outro país, terceira. Mas claro que tem aquele ponto que eu falo direto, tem que ter algo muito importante pra explicar o porquê que eles estão pegando o barco da Inglaterra de volta pros Estados Unidos e simplesmente tem um desvio pra Espanha. Tem que ter algo muito louco pra explicar o porquê eles ficaram na Espanha e não seguiram de volta pra casa. Tipo, de novo, o Daryl tentou voltar pra casa e não conseguiu. Na primeira temporada foi a mesma coisa, ele quase pegou o barco pra ir, né? Ele nem chegou a ir pra Inglaterra, que era o meio do caminho. Ele ficou lá na praia e decidiu voltar. Vai acontecer mais uma vez e até faz sentido eles não podem repetir outra vez. Então depois da terceira temporada, o que faz mais sentido é eles direcionarem pra casa. E isso vai significar o que pra gente? Reunião de todos os personagens, os vingadores do universo The Walking Dead, que o Scott Campbell também já disse que tem planejado isso. E o reencontro mais esperado de todos, que é de Daryl e Rick finalmente. Isso significa que tá tudo perto, tá tudo do lado, tá chegando, muito próximo. Não, a gente precisa ser realista, até porque a segunda temporada tá passando agora. A terceira que tá gravando agora deve estrear também no segundo semestre do ano que vem, daqui a um ano. Então a gente tem até o final do ano que vem pra descobrir essa pista ser real, mas tá tendo as gravações. Nas gravações a gente às vezes consegue muito vazamento antecipado, muita pista. Então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada. Nada da cobertura dessa segunda da série que tem coisas importantes pra gente falar. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E já, já, eu tô de volta no mais. É isso aí, um abraço. Fui!